Pessoal, dia importante hoje. O Brasil começa a se mobilizar por dois assuntos importantes. O primeiro assunto é a CPI que está no Senado, que está analisando as responsabilidades pelo genocídio que acontece no Brasil durante a pandemia do Covid-19. Já são mais de 400 mil mortos. E, infelizmente, a perspectiva que os cientistas estão analisando é que nós vamos passar do Brasil de 500 mil mortos. Imagina, pessoal, mais de meio milhão de pessoas morrendo no Brasil. É o pior país do mundo que administrou a pandemia. Mas isso não foi à toa que se alastrou isso no Brasil dessa forma. E é o que a CPI do Senado está analisando. Quais as responsabilidades? Quem foi o principal negacionista que negou o vírus, depois negou a vacina, aliás, nega até hoje, não sequer tomou a vacina para dar mau exemplo ao povo brasileiro. Quem é que quis substituir a vacina pela cloroquina? Dizendo que a cloroquina ia salvar as vidas do povo brasileiro. Foi ele, que a gente não gosta de dizer o nome, mas foi Jair Messias Bolsonaro, o genocida, como já é conhecido no mundo inteiro. E a CPI vai provar que ele é o responsável pelas mortes no Brasil. Bolsonaro vai sair do governo, pela força do povo brasileiro, mas vai sair do governo para prisão, como responsável pela chacina que fez no Brasil e no mundo, onde ele é considerado um párea na sociedade mundial. Esse é Jair Messias Bolsonaro, que está agora na mira da CPI. E eles agora, os bolsonaristas, estão com mimimi, com medo de CPI. Outro dia eu falei no Congresso Nacional, é só uma CPIzinha, Jair. É melhor Jair se acostumando, porque você é o responsável por esse genocídio. A gripezinha que matou 400 mil pessoas até agora e que ele não tomou as atitudes para proteger o povo brasileiro. Esse é o primeiro assunto. O segundo é que esse governo é responsável também pelo retorno da fome no Brasil. O nosso povo está passando fome, pessoal. 14 milhões e meio de desempregados no Brasil. Esse Paulo Guedes, ministro da Economia, é um mentiroso. Outro dia culpou os idosos que estão vivendo demais. Dizem que tem gente querendo viver 100 anos no Brasil e que esse é o problema do povo brasileiro. Ou seja, ele quer que o nosso povo morra mais cedo. Talvez seja por isso que eles não fazem nada para controlar a pandemia. Mas agora estão matando o nosso povo de fome, de desemprego e de miséria. Esse é o retrato do Brasil de hoje. Uma crise na pandemia, uma crise na economia, uma crise social. Por isso, no Congresso Nacional e na Câmara de Deputados, nós estamos preparando os partidos de oposição e os movimentos sociais que apresentaram pedido de impeachment. Nós temos 115 pedidos de impeachment engavetados. É crime cometido pelo Jair Bolsonaro e seu governo de todo tipo. Desde atentado à democracia, desde o genocídio, passando por ameaças de tortura e apologia e tortura. Tudo tem crime de Jair Bolsonaro. Crime de improbidade administrativa, de corrupção dele e dos filhos dele, os quatro patetas que estão lá a fazer bagunça e a ofender o povo brasileiro. Crime de machismo, crime de racismo. Tem crime de todo jeito por parte desse governo. Crime contra o meio ambiente, que aquele ministro vai lá afrontando a polícia federal e vai a favor daqueles madeireiros ilegais para tentar dizer que pode sim destruir a Amazônia. e retira de lá o delegado da polícia federal responsável pelo caso. Não respeita sequer as forças de segurança e a polícia federal no Brasil. Não respeita os índios, onde está fazendo um genocídio, também contra os quilombolas. Portanto, nós estamos preparando o super impeachment. Nós vamos juntar todos os crimes e vamos apresentar o super impeachment, o pedido do super impeachment do presidente da República. Agora, pessoal, ele vai cair pela força do nosso povo. Hoje nós estamos impedidos de fazer manifestações imensas no Brasil. Pudéssemos fazer, esse homem já tinha saído de lá e nós estávamos com o Brasil sorridente. Mas nós vamos, sim, preparar amplas mobilizações no Brasil para retirar Jair Bolsonaro de lá. Mas nós temos também notícias boas, e aqui eu termino, porque é sempre bom terminar com esperança. O Supremo Tribunal Federal foi obrigado a reconhecer que Lula é inocente. Nunca o caso poderia ter ido para as mãos do Moro. Aquilo que nós dizíamos é a defesa do Lula durante todo o período. Lula não poderia estar nas mãos do Moro, ele não tinha nada a ver com esse caso, com essas denúncias. Porque ele é do Paraná. E o que tinha a ver o Lula com o Paraná? Nada. E agora o Supremo disse, estava em mãos erradas. Mas mais do que isso, o Supremo analisou e viu que esse juiz era um juiz que não era isento. E, portanto, proclamou outro dia, por ampla maioria, que Moro é um juiz suspeito. A suspeição do Moro. E outra palavra, em bom português, oficialmente, Moro hoje é um juiz ladrão. É um juiz ladrão reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. E Lula está inocente e Lula é candidato. Lula vai ser de novo o presidente do Brasil para que a gente retome os rumos do crescimento, do desenvolvimento e da distribuição de renda. Essa é a palavra que eu queria colocar aqui, em meu nome e da bancada de deputados federais que eu coordeno aqui em Minas, do Partido dos Trabalhadores. Um grande abraço a todos e todas. Viva os trabalhadores! Viva as trabalhadoras! Um grande abraço!